Um dos produtos que a Kits também oferece é um site completamente feito para eles, à marca deles, que os permite, de certa maneira, ganhar controle. Uma tecnologia white label, pelo que eles forem. Quase white label, exatamente. Permite-os ganhar controle. A imagem que eu tenho é, estás a ver o timeout, a timeout market, uma data de restaurantes, mas em vez de ter pessoas lá dentro, em vez de ter branding para os clientes, é só cozinha, é só operação e tem uma filinha para virem os drivers todos buscar as comidas dos vários restaurantes. É quase como se fosse o timeout sem a parte do meio. A parte do meio vive online, vive na nuvem, ou ao cloud, ou vive no nosso sofás, no nosso telemóvel. Mas ainda há aí outro desafio, não é? Porque, efetivamente, a comida, quando é feita, confeccionada e servida à mesa, logo de imediato, ou ser confeccionada para ser entregue, são coisas completamente diferentes. Sim, já isto quer entregarmos o Bitok. Bem-vindos a mais um Bitok, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, o nosso convidado. Bom, o nosso convidado diz que geralmente fala rápido, mas parece que não é de propósito. Contributo constrói produtos que as pessoas gostam de usar, e isso sim, já é certamente com a intenção. Acho eu, ele vai dizer-nos. Tem forte experiência na liderança de equipas de gestão de produto, tanto por mercados business to business, como por mercado de consumo, designado normalmente P2C, não é? P2C. Atualmente é vice-presidente na Kitsch, uma equipa incrível e com uma missão muito desafiante, repensar o futuro da restauração. Junta a tudo isto, o percurso na IBAN, uma startup fintech, a UniPlaces e a Google. Hoje temos connosco o André Albuquerque. Bem-vindo, André. Obrigado, obrigado José. Obrigado, Tocha. Um prazer estar aqui. Obrigado por teres vindo. Olha, como é que começou isto tudo, antes de irmos para as UniPlaces e para as Googles e para a restauração, como é que tu começaste? Portanto, foste estudar gestão, não foi? Exatamente. Até há uma história antes. Eu tenho tendência a dizer que gosto de seguir os caminhos mais preguiçosos. O que tenho muito a dizer com o que eu faço hoje em dia. Eu comecei a estudar artes. Eu sempre adorei artes. Quando percebi que a arquitetura não dava para mim, foi quando me tipulo o caminho, entre aspas, preguiçoso de ir para a gestão. Porque no fim do dia, quando me perguntavam que casas é que queres construir, eu dizia, pá, eu gosto muito de construir casas, mas eu adorava era gerir os arquitetos. Claro que não tinha ideia do que isso era, mas perceberam que, ok, estás num sítio errado. E então aí acabei por ir para a gestão. E enquanto estava no curso, comecei a perceber que o que eu gosto é a tecnologia. Mas já não ia trocar outra vez para ir para um curso de engenharia. Já não dava. Então aí vou eu pelo caminho preguiçoso. Tive sorte, tive muita sorte de conseguir ir dar à Google e ver o que é que é um mundo completamente diferente, completamente fora disto. E pronto, e foi aí quando se começa a estar rodeado de pessoas incríveis. Começas a ganhar aquela pica de se estar à volta de mais pessoas dessas. Pessoas que têm uma garra, uma vontade de impacto. Acho que é melhor que é isso, um caminho preguiçoso. Caminho preguiçoso, normalmente. Eu costumo dizer, eu vim dar a tecnologia e hoje trabalho com engenheiros sem nunca ter tirado o curso de engenharia. Tenho a sorte que eles me aceitam e confiam, às vezes, a maioria das vezes, confiam no que eu lhes digo que devemos fazer. Claro que eles é que depois no fim do dia decidem se vão fazer ou não. Sim, eles é que escrevem as linhas de código. Exatamente, exatamente. Eu tento ajudar-lhes a encontrar um bocadinho qual é que é o caminho para onde temos de ir, o que é que é sucesso. Nem sempre acontece, mas por agora até tem corrido bem. E eu costumo dizer isso. Este caminho preguiçoso, fui dar a gestão sem nunca ter de passar por aquele esforço de estudante, o que é que é chegar lá. Ou fui dar aqui a engenharia sem nunca ter de passar por aquele sofrimento, o que é que é estudar engenharia. Portanto, esse é que é o caminho para preguiçoso, o que é bom. E o Bill Gates dizia que as pessoas favoritas que ele durava contratar eram as pessoas preguiçosas, porque arranjam o caminho mais rápido e mais fácil de chegar lá. E eu acho que em produto... São mais engenhosas. São mais engenhosas, penso um bocadinho, às vezes, mais fora da caixa, puramente por, às vezes, egoísmo de não quererem fazer tanto. No meu caso, acho que não é tanto esse, mas ajuda, porque... Deve ter sido essa razão, porque o homem inventou a roda, não é? Exatamente, exatamente. E grandes tecnologias que inventámos, mas tudo por preguiça. Tudo por preguiça, tudo para estender o tempo de prazer que nós temos, seja o tempo pessoal, o tempo de descanso, seja o tempo de fazer as coisas que gostamos. E eu acho que isso definiu-se um bocadinho pela minha carreira académica. Sempre, creio eu, a chegar onde queria. E agora, no que eu faço hoje a construir estes produtos, é algo crítico, porque quem constrói é mais, quem não tenta ir pelo caminho de preguiçoso, e aqui o caminho de preguiçoso significa fazer o mínimo possível, mas indispensável. Quem não o faz tem tendência a falhar. Quem o faz não é garantido que tenha sucesso, mas é mais provável. André, tu achas que és uma pessoa que consegue distinguir o que é que é essencial em cada momento? Eu acho que depende imenso das coisas. A minha namorada diria que em casa não, parece que eu fico... Transformas-te no terceiro. Completamente, completamente. As pessoas com quem eu trabalho diriam que sim. Portanto, eu acho que depende a quem se pergunta. Eu quero acreditar que sim. Ou seja, há uma relação entre o caminho preguiçoso e a capacidade de escolher aquilo que é mais importante em cada momento? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É foco. Nós, na nossa área de gestão de produto e de criação de produtos, estamos sempre muito constrangidos pelos recursos que temos. Normalmente, o é dinheiro ou é tempo. E então, nós temos de escolher. E aqui a preguiça reflete-se mais em... Eu só vou fazer isso. E por vezes não é só porque é as únicas coisas que eu quero fazer, mas é porque eu não tenho recursos ou tempo para fazer mais. Então, vou ser preguiçoso nesse lado. Vou esquecer tudo o resto e vou focar-me a fazer apenas aquilo que, não tanto que eu quero, mas que eu preciso de fazer porque alguém quer. Neste caso, os utilizadores ou o cliente. Então, acho que calhar isto é um bom conselho para muitos founders, não é? Eu ia falar disso, das startups, não é? Portanto, é a mesma coisa quando tu estás a começar. Às vezes, ser preguiçoso é super importante no sentido de escolheres exatamente aquilo que vais fazer. Exatamente. E a verdade é que... Sim, porque a tendência é querer fazer tudo. É, eu acho que a palavra preguiçosa aqui é muito paralela a focado. Ou ao foco. Mas funciona muito bem, porque no fim do dia é isso. Ser preguiçoso, por vezes, é fazer apenas o que queremos. Neste caso, numa startup, é fazer apenas aquilo que tem que ser feito para aqueles que querem, que neste caso são potenciais clientes, utilizadores, o que seja. O core. Exatamente. Descobrir qual é o core. Então, mas voltando a um bocado, como é que tu vais parar à Google? Como é que eu vais parar à Google? Eu costumo dizer que, por sorte, a Google tem uma coisa muito peculiar, mas que é a realidade, que é... Eu diria que eu acho que é 80, 90% das pessoas chegam lá por referência de alguém. É o normal. Aliás, eu gosto mais de recrutar dessa maneira, quando alguém me refere a alguém. Eu costumo dizer que tive sorte porque eu fui os 10 a 20% que se candidatou completamente espontaneamente e depois de... De candidataste o estagiário, não foi? Exatamente, exatamente. Ainda há meio do curso e tive sorte e mesmo para um estágio passei pelas clássicas, que hoje em dia já não acontece tanto, mas as clássicas 6 ou 7 entrevistas que fazem mesmo para o estágio, que não foram fáceis, mas que deu para... Deu jogo de cintura. Eu acho que foi lá onde estudei, onde eu dou aulas, ajudou a construir isso e a permitir-me chegar lá, mas com muita sorte à mistura, claramente. Porquê que escolheste a Google? Tinhas aquela visão... Na altura a Google tinha o We Don't Do Evil, não é? Como é que era? Certo, exato. Sim, eu não sei se foi tanto por isso, se foi mais pelo que é sabido no mercado em que os melhores dos melhores estão lá e eu gostava de estar à volta deles, gostava de estar com eles, gostava de aprender com eles e eu acho que foi mais isso que me traiu. O facto de usar os produtos e de ser uma empresa cujo nome é enorme no mundo inteiro e o facto de tocar em toda a gente, entre aspas, foi das coisas que mais me traiu. Os melhores estão lá, mas aquilo também é muito grande. É enorme, é enorme, claro, e hoje em dia é cada vez maior. Portanto, tu chegas lá e tens acesso a uma pequena parte das pessoas da Google. Tudo segue uma distribuição normal, claro que há aqui os 10% da direita, os 10% da esquerda e os 80% do MEI, mas aqui tem uma, eu quero acreditar que tem uma curva muito à direita, ou seja, toda a gente está num patamar que, e pelo menos foi as preceptivas pessoas que conheci e com quem trabalhei, e efetivamente validou-se que havia ali pessoas muito, muito boas. Tu achas que é para as pessoas que começam uma carreira ou que começam um percurso profissional, diremos assim. É importante, é mais interessante estar numa empresa grande dessa dimensão, ou será mais interessante tentar a sorte com uma equipa mais pequena, que também tenha um desafio... Eu acho que depende. Um desafio a sério. Há muita coisa a aprender em diferentes formatos. É porque tu não te sentiste um parafuso no meio do meio de uma empresa. Completamente, completamente, completamente. É aí que eu queria chegar, não é? Sim, sim, não. Se calhar não é tanto parafuso, a tampinha que tapa o parafuso. É, completamente. Eu acho que... Numa empresa grande, uma empresa enorme como a Google, e às vezes ainda mais numa empresa que assenta a criação de valor na tecnologia em si, as pessoas quase que são ali um serviço secundário para fazer aquela tecnologia funcionar. Uma empresa de serviço onde as pessoas é que são o valor, isso é diferente, e mesmo assim numa empresa muito grande de serviço, as pessoas vão continuar a sentir-se como apenas mais uma peça de uma engrenagem. Isso não é frustrante? É, e aí coloca um peso enorme na cultura da empresa, nas equipas, na liderança, na gestão das empresas, fazerem as pessoas sentir, propósito, sentir que o que estão a fazer tem impacto, ter visibilidade e uma certa transparência ao que é executado no dia-a-dia. E eu acho que ali é muito bem feito. Eu acho que uma pessoa, pelo menos quando eu estava nas equipas onde eu estive, e a liderança e a gestão que eu tinha comigo, fazia isso acontecer bastante bem. Nós sentíamos que apesar de sabermos que éramos apenas uma pessoa no meio de 30 mil, o que hoje em dia se calhar são 50 ou 60 mil, sentíamos e tínhamos visibilidade sobre o que estávamos a fazer e o impacto que tinha. Agora, eu acho que se aprende muito também aí, aprende-se bons estándares, bons processos, boas práticas de gestão. Existe um conceito que é o, eu penso em inglês, o Peter Principle, que é onde é que está o teto da nossa competência e há quem diga que quando ultrapassamos esse teto ficamos ali numa certa incompetência que acontece a toda a gente e é aí que precisamos dar um outro salto, por exemplo, por vezes que alguém nos ajuda a dar esse salto e ultrapassar esse nível. Eu acho que ao estar de uma empresa daquele tamanho, ganha-se uma certa bagagem de ver como é que são as coisas mais aceleradas. Quando se vai para uma empresa mais pequena, parece que já vamos aqui com uma certa aprendizagem. Agora, a empresa mais pequena cria aqui um ambiente, um setup que a pessoa tem que mudar completamente a sua mente. Tem que, de repente, tem que... Porque tu tiveste essa experiência. Exatamente. E ir de uma... Mas já lá vamos. Ok. Antes disso. Como é que é? Tu fizeste ainda um percurso grande na Google, não é? Porque tiveste lá bastante tempo e tiveste várias funções, não é? Pouco. Não tive assim tanto tempo. Não? Não tive assim tanto tempo. Tive sorte de estar em várias equipas diferentes, que me deu uma visibilidade grande. Tive sorte de estar em duas localizações diferentes. Mas transitaste bastante? Sim, fazia parte do programa. Deu para transitar. Quase três anos. Não, um ano e pouco mais. Ah, ok. E pensava que era mais tempo. Não, não. Eu acho que a parte boa aqui foi todas as equipas onde eu estive. A diferença de trabalho, a diferença de produtos e também a diferença de localizações. Mas o que é que tu andaste a mudar de equipa em equipa? Eu quero acreditar que também foi sorte. Abriram uma hipótese de poder fazê-lo. Eles têm uma cultura... Onde ela tem que chutar? É a cultura deles. Eu acho que tem mais a ver com a cultura. Google is fast. Eu quero acreditar que atrás na sala não estavam a dizer... Manda-o para o outro lado. Não, não. Estava a brincar, mas... Eu acho que é um bocado essa cultura que eles têm, não é? É, completamente. Experimentar em várias equipas, ver como é que a pessoa, para a conhecer melhor... Exatamente. E quem acabou de sair da faculdade, eu acho que eles sabem que não só a maior probabilidade de atraírem talento e de reterem o talento que sai das faculdades é dar-lhes esse ambiente e dar-lhes essa oportunidade de aprender, saltar entre equipas, entre localizações, entre regiões diferentes e ver realmente como é que as pessoas trabalham. E isso atrai muito. E eu estava muito próximo de manter-me lá durante muitos mais anos. E se calhar já vamos falar, mas o que me atraiu a seguir na Uniplexes é que me tirou desse caminho. Mas eles fizeram tudo o que deviam e podiam ter feito para eu claramente não ter dúvida que era ali que eu ia estar durante muito tempo e aprender muitas coisas. O que é que tu tiras desses tempos? O que é que foi... O que é que saíste do Google e disseste... Epá, há aqui duas outras coisas que eu aprendi que eu não fazia a mínima. Sim, eu acho que a coisa principal que eu tiro e que hoje em dia uso bastante é a capacidade narrativa, de contar histórias, de transformar uma coisa que é complexa, um produto difícil de se compreender. No caso de Google estamos a falar de pesquisa, um algoritmo de pesquisa, uma rede que liga não sei quantos produtos e a capacidade que eles têm de transformar isto numa história que impacta o mundo inteiro. Que uma pessoa sente-se com vontade de usar aqueles produtos que se calhar ocupa mais de metade do nosso primeiro ecrã do telefone porque nós queremos usá-los e a maneira como eles inspiram internamente e externamente a usar aqueles produtos e como nós hoje em dia vemos a Google como um dos maiores motores, com todos os perigos à parte, claro, mas um dos maiores motores de inovação do mundo e eu acho que essa capacidade de transformar aquela história numa narrativa que inspira milhões de pessoas... Isso é muito interessante o que estás a dizer. A verdade é que é super elegante porque é super simples. Estamos a falar de uma search box e um botão e depois um modelo de negócio criado à volta disso, super simples, streamlined e que funciona que é uma coisa inacreditável. Eu acho que quando vinha para cá ouvi na rádio uma entrevista, estavam fazendo entrevista a um investigador, portanto não vou especificar quem era, mas um investigador que estava a tentar transmitir o que é que ele faz e ele desenvolveu um produto, portanto uma tecnologia qualquer e ele não conseguia explicar, o entrevistador estava a puxar por ele, ele não conseguia explicar nada e ele só dizia, isto é muito complexo, isto é muito complexo. Ou seja, essa narrativa que tu estás a dizer, esse quase storytelling que é necessário em torno de, para transmitir as mensagens, é absolutamente essencial. Completamente. É essencial em empresas gigantes como a Google, mas eu acho que às vezes ainda é mais essencial para empresas que estão a começar. Completamente. Tu estás a, repara, eu gostaria deste exemplo que é, tu estás a começar, tens um discurso tão confuso, não sabes bem para onde te virar, tu és uma empresa gigantesca que fatura bilhões, super complexa com 50, 60 mil pessoas que consegue passar a mensagem deles com uma frase. Claro. É super clean. Eu quase que diria que se tu não consegues explicar o que estás a fazer é porque tu realmente não sabes muito bem o que é que estás a fazer, há alguma desorientação em termos da tua estratégia, não é? O que normalmente até faz parte no início, não é? Completamente. Tens que procurar o que é que estás a fazer, mas tens que conseguir ir simplificando aquilo, não é? Portanto, a lógica é como é que simplificas. E muitas vezes as pessoas passam daquilo que estão a fazer, ou seja, tentam transmitir através das funcionalidades que eles têm, não é? Portanto, através da tecnologia ou através do processo, não é? Tentam explicar o processo ou tentam explicar a tecnologia, mas não vão à essência do que é que aquilo faz realmente. Exatamente. Do ponto de vista da pessoa, do público em geral, não é? Para que o público consiga compreender. Ah, afinal, ele faz isto. Não tem nada a ver com aquilo que ele estava a explicar, não é? Exatamente. Portanto, mas isso é preciso sair da caixa, olhares para ti de forma diferente para aquilo que estás a fazer e ver realmente qual é a utilidade que aquilo tem para o público. Porque essa explicação da utilidade é aquilo que vai ter valor para as pessoas. E às vezes até acontece uma coisa e acontece especialmente nas pessoas que estão a construir os seus primeiros produtos, que estão a construir as primeiras empresas, as pessoas têm tendência a apaixonar-se pelo produto que estão a construir, a solução que estão a construir e quase vivem obcecadas com aquilo. E a maneira como explicam, explicam como uma pessoa que compreende o produto, que compreende a solução, que vive aquela solução. E o que as pessoas têm que compreender é que a maneira como quem está do outro lado quer ouvir não é aquela solução, é como o meu problema vai ser resolvido por ela. Querem compreender, ter uma empatia, aquele storytelling tem que bater no problema que essa pessoa tem e na empatia que tu tens pelo meu problema e como a tua solução, mais do que o que ela é, resolve o meu problema. Vamos chamar isso uma abordagem narcisista, não é? De certa maneira, uma abordagem narcisista é o que quem constrói faz quando só fala do seu produto. Exatamente. E é preciso ser completamente oposto a isso. Eu tenho certeza que se fosses falar com o Larry Page e o Sergey do Google, eles não tinham de dizer, olha, nós temos um algoritmo que vai fazer uns bots e umas spiders. Não, não. Eles dizem, olha, tens uma search bar, escreves lá o que tu queres e ele dá tudo o que tu queres. Será qualquer coisa a perceber? E é super complexo por trás, mas realmente a pessoa, I don't care. É, exatamente. Eu preciso de encontrar algo, eu preciso de maneira mais simples, porque no fim do dia e o que falámos no início é completamente válido. As pessoas querem usar o seu tempo a fazer o custom, não querem usar o seu tempo a ter que aprender produtos novos, novas formas de fazer as coisas do dia-a-dia. Eu, se pudesse, gastava 95% do tempo no prazer da minha vida, passar tempo com a minha família e amigos e não a ter que aprender produtos e tecnologias novas. Quanto mais simples fizerem a minha vida desse lado, melhor. E quanto mais rápido resolverem esses problemas, melhor também. Muito bem, acho que tu ganhou umas boas dicas. Então, vamos agora entrar no teu percurso empreendedor. Certo. Passaste um ano e meio na Google, estiveste nos Estados Unidos, viste como é que é as coisas. Já se estava a ver lá, continuar a trabalhar, mas alguma coisa acontece, não é? Exato, exato. E o que é que foi? O que é que é isso? Foram três pessoas que estavam a começar uma startup de alojamento para estudantes e que tinham uma visão e uma ambição que era exatamente o que se via nos Estados Unidos. E eu acho que essa é a coisa que, apesar da Europa e nos Estados Unidos ser muito diferente, muito diferente da maneira como se constrói empresas, a ambição, a visão, a maneira de contar uma história e vender um sonho, essa pode ser igual. Não há barreiras a isto. Não há aqui, não é preciso ter um visto para se ter uma ambição igual à dos Estados Unidos. E eu acho que o Miguel, o Benio e o Mariano, os fundadores da Uniplexes, para onde eu fui, tinham exatamente isso. O facto de eles terem estudado lá e terem estado em vários países ajuda, criou, ajudou, criou esta, não existia barreiras a como a ambição podia ser grande. Não interessava se essa ambição era algo fazível só a 5, 10 anos, ou às vezes quase infazível. Eu acho que não era isso que importava. Importava que eles sabiam contá-la de uma maneira em que uma pessoa não conseguia não ficar entusiasmada. E depois aconteceu outra coisa, que foi o problema que eles estavam a resolver. O problema de alojamento para os santos de uma forma que funciona para o mundo inteiro era muito próximo, estava muito próximo a mim. Eu tinha saído da faculdade há pouco tempo, há pouco tempo o suficiente para eu ainda compreender na pele as dores que eles estavam a tentar resolver. E essa combinação de factores fez-me pensar, ok, eu tenho aqui 3 pessoas que podem ser tão boas ou melhores do que eu considero os melhores dentro de uma Google com quem eu quero aprender. Eu quero aprender com eles. A parte do empreendedorismo e a paixão por construir coisas novas, claro que sempre existiu. Mas apareceu ali uma trifecta de elementos que me fez dizer, ok, a Google é ótimo, vou ter muitas saudades daqueles restaurantes incríveis que estão dentro daquele escritório, mas isto aqui é o que me vai levar ao próximo nível. Ok. Qual foi o desafio que eles te puseram? Como é que eles vieram até com você? Vocês já se conheciam? Conheciam-nos. Já se conheciam do passado. Conheciam-nos da faculdade, não porque temos estado juntos, mas porque na Católica lançou-se o primeiro clube de empreendedorismo e eles ganharam o primeiro concurso de empreendedorismo da faculdade e eu estava como parte da organização e acabei por conhecê-los lá. E então, o que é que eles... O que é que eles disseram? Olha, temos aqui uma ideia, é isto, explicaram, tu ficaste, uau, parece fixe. Certo. Olha, nós precisamos que tu venhas para aqui e basicamente faças o produto disso. Não, até foi uma coisa diferente. Eles perceberam uma coisa que a maioria das pessoas não percebe ser o suficiente, que é, não tem tanto a ver com o teu conhecimento hoje, tem mais a ver com as tuas ganas, a energia que traz, a vontade que tens para fazer algo vencer. Eu acho que eles, em parte, viram isso em mim. A drive. Um drive, exatamente, um drive. Isso foi o ponto um. E depois o ponto dois disseram-me assim, nós estamos a tentar construir um produto tecnológico e não fazemos a mínima ideia de como é que vamos fazer isto crescer. Não sabemos ainda. Nós sabemos o que é que estamos aqui a construir, nós temos mais ou menos ideia do que é que vamos ter que fazer nos próximos meses. Sabemos qual é o problema, temos uma ideia para a solução. Agora eu preciso de ajuda a crescê-lo. Portanto, eu até quando entrei não fui numa ótica de produto. Eu acho que isto era 2012. 2012, se ainda hoje fala pouco em produto, muito menos do que se devia cá, em 2012 não se falava absolutamente nada. O conceito product management ou gestão de produto não existia de todo. Eles simplesmente disseram, precisamos de crescer. Temos de fazer isto. Que no fim do dia vai dar o mesmo, que é precisamos de pôr um produto à frente do máximo número de pessoas possíveis com uma mensagem que apela ao problema que elas têm e que as faça comprar, usar e idealmente trazer pessoas que conheçam para o produto. E eu vim com esta missão, entre aspas, e pronto, e foi isso que me meteram à frente. O que também ajudou a deixar-me incrivelmente entusiasmado. Porque, de pronto, é uma empresa de 30 mil pessoas para uma empresa que tinha 5, 10 pessoas. 5 pessoas. E isso, pronto, o que eu sacrifiquei, entre aspas, na estrutura, nas pessoas que estavam à volta, em todos os escritórios e nos produtos e no alcance que aqueles produtos tinham, ganhei numa energia daquelas 5 pessoas, 6, que rapidamente search mine, 10, 15, que valia quase, eu não vou dizer que valia pelas 30 mil, mas quase que podia. E a vontade e a energia que se sentia ali para ganhar num mundo que ainda não se sabia bem qual era, era palpável, sentia-se. Boa. E, portanto, chegaste lá, vocês começaram a construir a UniPlace. O que é que tu sentiste que foram os desafios que vocês, portanto, vocês começaram muito inicialmente em Portugal, na altura, foi o início, digamos, do empreendedorismo das startups como nós conhecemos hoje, não é? Foi, foi. Primeiro a startup da startup Lisboa. Exatamente. Ainda com o João Vasconcelos cá, são memórias que não vão desaparecer tão cedo. Portanto, vocês estiveram ali no início, as coisas não eram muito claras. Não. Quais é que foram os desafios que, portanto, os desafios são um bocadinho diferentes daqueles que são os dois, não? Não, completamente, completamente. Ali os desafios eram, e é os desafios que a maioria das startups têm, que é, um, o que é que eu devo construir? Dois, quem é que é o meu cliente, o meu utilizador? Quem é que ele é? Porque eu posso ter uma ideia de quem ele ou ela pode ser, mas rapidamente posso compreender que, afinal, não é, não tem o problema que eu acho que é o problema. E três, como é que eu monto uma equipa de pessoas que me ajudam a executar o que eu sei hoje, mas também que me ajudam a compreender o que é que eu preciso saber amanhã. Eu acho que esses foram os maiores desafios que tivemos. No primeiro, compreender como é que era o modelo de fazer funcionar e nós testámos vários, nós testámos desde agregadores quase classificados até modelos de quase business to business em que enviávamos leads ou contactos para clientes que tinham casas até eventualmente chegarmos a um modelo que é uma reserva muito hostil do Airbnb hoje em dia em que se faz tudo no site, tudo no produto e acontece e está tudo num ecossistema fechado. Demorou muito tempo até chegar lá, vá. Quanto tempo é que demorou? Eu diria que o primeiro ano e meio, no mínimo, o primeiro ano e meio. Ou seja, o primeiro ano e meio foi a procura de qual era o modelo de resposta. Ou seja, efetivamente, o que é que se pretendia fazer? Exatamente, foi muito à volta. Como responder ao problema. Exatamente. Ou seja, estava identificado o problema e era preciso encontrar uma forma de resolver. E mesmo dentro da identificação do problema, nós tínhamos identificado aquele problema principal que era alguém que está lá fora, que vive num país, não quer ter que viajar para o seu futuro país onde vai viver. passar lá, se calhar, uma semana e nessa semana que está a visitar casas, encontrar casas porque não consegue fazê-lo online, vai gastar se calhar uma ou duas rendas num hotel só para encontrar aquela casa. E parece que de repente gastou mais 20, 30, 40% de tudo o que tinha que gastar só porque os produtos não estão preparados para uma pessoa estar fora. E nós sabíamos este problema. Mas depois, a New Places e as maiores empresas do mundo são Marketplaces. Se olhamos para Ubers, Facebooks, etc. Todas estas empresas ligam duas partes. Ligam a procura e ligam a oferta. E o que nós tínhamos aqui é que os estudantes são a procura, ou seja, quem procura a casa. A oferta que são as casas em si. E eu acho que esse foi um dos erros principais que fizemos no início. Nós não nos focámos suficiente a compreender quais é que eram os problemas da oferta. Como é que esta oferta, estas casas, as pessoas que a gerem, que problemas é que têm? Como é que se posicionam no mercado e como é que nós podíamos entrar aqui como uma solução que não era só boa para os estudantes, mas boa para estes estudantes. Vocês fundaram-se logo nos vossos clientes, não é? Que eram os... Quem pagava, no fundo, eram os estudantes, não é? Ali, por acaso, quem pagavam eram os dois, mas eu quero acreditar até que... Mas não era um problema. Há tantas casas e isto não é um problema. Em parte é isso. Em parte foi. Há tantas casas que, se não forem estes porque não gostam do nosso modelo, há outros. Mas a outra parte, que é a parte mais interessante, e isto acontece imenso em startups, é que nós éramos todos muito novos. A nossa média de idades, naquela altura, tinha 24 anos. Os fundadores do Miguel Mariano e Ben deviam ter 23, 24 e 25. O que é que acontece? A parte dos estudantes era muito mais próxima a nós todos. Nós não só gostávamos mais, porque nos revíamos ali, como compreendíamos mais facilmente, como, honestamente, a parte dos estudantes e toda a visão de marca que podemos criar é mais sexy do que estarmos a olhar para casas, senhorios. Então, naturalmente, ali, mas por inexperiência, tendemos a procrastinar na parte da oferta. Tomar um partido da procura, não é? Sim, sim, exatamente. E eu acho que isto acontece imenso com startups, porque no fim do dia as pessoas têm uma tendência a agarrar-se àquilo que compreendem e a fazerem e a montarem os produtos. E agarrar-se a quem tem o problema, não é? Exatamente, e agarrar-se. Mas essa parte é boa, a não ser que exista um mercado, neste caso um marketplace, que tenha duas partes. E se só olharmos para o problema de uma parte, vamos falhar na outra. E se o valor é criado quando juntamos as duas partes, não chega só a resolver o problema de uma delas. No fundo, o que estás a dizer é que houve muito mais dificuldade em tentar perceber a oferta e como é que era possível captar essa oferta. E criar valor, criar valor para a oferta. Criar valor para essa oferta. Que no fim do dia leva à captação. Mas sim, claramente foi. E depois desse ano e meio, em que andámos ali a testar, a experimentar, a criar uma marca que foi muito útil e estabeleceu Uniplaces não só como um standard do que queremos fazer a nível de estudantes e atraiu muita gente. Acho que foi uma peça fundamental para atrair talento, talento que se revia naquele problema. Foi incrível. Mas só passado quase esse ano e meio é que percebemos, ok, temos que realmente reorientar, mudar aqui um bocado a mentalidade para compreender como é que resolvemos problemas aos nossos senhorios, às nossas casas, porque isso vai fazer com que mais casas entrem na plataforma e de pronto der, um estudante, e honestamente quase qualquer pessoa, pode ser uma marca fantástica, mas as pessoas querem coisas que são mais convenientes, mais baratas e mais rápidas. De pronto der, é para aí que o mercado vai. E quando começámos a investir nisso, vimos uma enorme diferença. As pessoas realmente estavam a querer as casas que nós tínhamos, porque os senhorios queriam estar com Uniplaces. Qual foi o trigger? Ou seja, o que é que levou os senhorios a estar com Uniplaces? Eu acho que... Para concretizar um bocadinho mais para o pessoal que nos está a ouvir. Sim, eu acho que não houve um trigger em específico, eu acho que foi, e raramente eu costumo dizer isto, o conceito, é um conceito que existe muito em startups, que é a chamada silver bullet, a bala de prata, que é quase, esta é a coisa que vai fazer a minha empresa explodir. Se eu construir, se eu fizer isto, ela vai arrebentar. Isso não existe, raramente existe. Não digo que não exista, mas raramente existe. No entanto, muita gente assenta-se nisso. Portanto, não houve um trigger, não houve esta bala de prata que nós tínhamos feito e de repente isto começou a funcionar. Foi muito um trabalho incremental de uma equipa super talentosa a compreender como é que tratamos melhor os nossos clientes, como é que ouvimos mais, como é que construímos o que eles realmente estão a pedir e não, o que nós achamos que devemos construir. Eu acho que quando aumentámos uma equipa de operações que era essencial a falar com estes senhorios, eles começaram a transmitir cada vez mais as dores que eles sentiam. Quando aumentámos a equipa de vendas, eles começaram a transmitir porque é que não conseguíamos trazer mais senhorios para a plataforma e isso foi o trigger, foi começarmos a perceber, ok, então e se eu fizer A, B e C, eles vêm, sim. E de repente a nossa equipa de marketing dizia, epá, eu com estas casas consigo vendê-las muito mais. E começou aqui a existir gradualmente e marginalmente uma alteração no mindset. O que estás a dizer é que o trigger foi a atitude, não é? Exato, o silver bullet foi o vosso pensamento. Completamente, completamente. Perceber é que nós temos que investir. Completamente, e se eu desse um passo atrás e compreendesse o que é que está por trás dessa atitude, é a comunicação, é fazer as pessoas falarem, fazer as pessoas ouvirem, fazer as pessoas fazer as perguntas certas e usar as respostas e compreender como é que eu quase retiro o sumo daquela resposta numa coisa que me faz criar algo que adiciona valor. Como é que então, como é que foi o percurso de veres, portanto, começaste na Unipaces com, digamos, 5 pessoas, quando saíste lá a Unipaces já estás num outro patamar completamente diferente. Completamente, completamente diferente. Como é que foi ver esse crescimento de um bebê? Eu costumo dizer que, eu não tenho filhos, mas eu acho que quem tem filhos deve sentir isso, é os altos são muito altos, os baixos são muito baixos. E eu acho que nós passámos um bocado, eu acho que os fundadores todos sentem isso. Não há ali um meio termo em que uma pessoa quase consegue relaxar ou está super entusiasmada. É uma montanha russa. Completamente, é exatamente isso. E eu acho que foi um bocadinho isso. Pessoalmente, eu e mais um grupo de pessoas, tínhamos muita sorte em ter um acesso quase privilegiado, eu quero dizer, às emoções dos fundadores, quase que as sentíamos da mesma maneira. De certeza que não sentíamos porque o stress em cima deles é, de longe, muito superior. Eu acho que é preciso ser-se quase o fundador de uma empresa para se sentir aquele stress que nunca consegui desligar. Mas nós tínhamos um acesso muito privilegiado e somos todos muito amigos hoje em dia, graças também a esses anos em que isso aconteceu. E eu acho que ver aquele crescimento foi super entusiasmante, ver muita gente entrar, ver o negócio a crescer em muitos países. Estávamos muito, sempre, muito em alta quando estava a correr bem. E depois quando corria mal, porque todas as startups passam por isso, era muito doloroso. Eram aquelas dores de, mas porquê que isto está a correr mal? Temos uma equipa super talentosa que está a dar o litro, literalmente. Porquê que está a correr mal? Mas no fim do dia o mercado decide se tu estás a fazer as coisas bem ou não. Não interessa se estás a trabalhar 20 horas por dia, se estás a fazer o melhor trabalho da tua vida. Infelizmente, e também infelizmente, porque é assim como é, o mercado dita se estás a fazer um bom trabalho ou não. E às vezes ali o que acontecia era, quando corria mal, era muito doloroso. E no fim do dia, se eu tivesse que olhar para trás agora durante esses anos todos, são as dores de crescimento, mas também uma resposta que nos tornou todos muito próximos a garantir que atraímos as pessoas certas, construímos a cultura certa, atacávamos os problemas que valiam a pena ser atacados. E foi isso. Como é que tu reagias a essa relação de tu e os founders? É interessante, não é? Porque normalmente nós também quando falamos, falamos com founders e é sempre founder, founder, founder. E ali tu estavas ao lado deles, portanto, eras o braço direito, estiveste ali a ajudar. Como é que tu, tu, André, reagias a essa relação de estares a falar com o founder e estares ao mesmo tempo a construir aquela empresa, não é? Sim. Eu acho que o facto de termos, de eu me ter juntado cedo o suficiente, Tinhas um sentido de ownership. Tinha muito sentido de ownership e eu acho que isso teve muito mais a ver com a maneira como eles criaram essa cultura, especificamente as pessoas que se juntaram cedo e que ficaram durante bastante tempo, há um largo período de tempo, mais do que o facto de ter juntado cedo. Há muitas startups em que as pessoas que entram cedo não têm o mesmo tipo de relação e o mesmo tipo de acesso. E às vezes saem cedo, não é? E às vezes também saem cedo. Eu acho que isso também teve um impacto porque houve muitas pessoas que entraram ao mesmo tempo que eu e saíram pouco tempo depois e se calhar hoje não têm a mesma relação. Se calhar nem têm a mesma visão daquela empresa como eu tenho hoje. Não sentiram o percurso. Exatamente, exatamente. Quase não o tatuaram como muitos de nós que ficámos lá tempo o suficiente para sentir aquilo. E eu acho que... Tens uma tatuagem? Tenho várias e uma delas cá mais dentro, não tão visível, é claramente a Uniplexes. E o que me permite contar essas histórias e ser tão vivo como se tivesse sido ontem. Certo. Vocês tinham a Uniplexes e depois eventualmente, imagino que tenham um stock option em que passou a dar... Qual é que é a importância... Tu sentes que todas as pessoas que se envolvem na empresa dão a mesma importância a isso? Porque é uma discussão que se tem bastante hoje e hoje que o ecossistema está a ficar cada vez mais maduro. Às vezes os empregados, digamos assim, não dão tanto valor à equity na empresa. Portanto, existe aquela porcentagem que tu dizes, olha, ficas a trabalhar aqui comigo... Porque tem uma dificuldade de percepção de valor, não é? Portanto, no fundo... É, eu acho que... O dinheiro está ali à frente, a equity não sabe o que é que é, não é? Eu acho que é um assunto interessante porque os founders têm a tendência a dar muito valor a isso. Ok? Porque eu como founder estou a criar a empresa e eu acho que a minha empresa vale muito e eu vou contratar um product manager e vou-lhe dar 2%. Para ele isso tem muito valor, mas às vezes do outro lado. Esse valor não é percepcionado da mesma forma. Claro. Eu acho que há vários pontos aqui. Um, as pessoas não valorizam isso da mesma maneira. E fundadores vão, quem valoriza, pensar que toda a gente vai dar o mesmo valor àquilo, àquele pedaço de papel que não é mais do que isso, igualmente e que vai se sentir atraído por isso, é errado. Não vai funcionar. Não se vai atrair as pessoas. E, por outro lado, achar que essa é uma boa justificação para se pagar muito abaixo do que se calhar aquela pessoa merece ou o valor que aquela pessoa vai adicionar à empresa, se essa é uma justificação também não está certo. Agora, eu acho que há várias razões para ainda não ser o mecanismo que é, por exemplo, nos Estados Unidos e o valor que as pessoas dão. Eu acho que uma das razões é essa. Eu acho que ainda não se materializou, vezes o suficiente, em Portugal, Stock Options ou qualquer tipo de compensação associada a uma percentagem da empresa em real, em dinheiro. Porque, no fim do dia, é moeda, é currency, é fiat, é fiat, é usar aquilo para se comprar as coisas que as pessoas querem. Eu hoje não consigo ir ao supermercado ou tirar férias com Stock Options, ponto final. E como ainda não existiu esse evento de liquidez, ou vezes os suficientes que aconteceram eventos de liquidez, as pessoas ainda não acreditam que aquilo vai valer alguma coisa. E eu acho que esse é o maior treinamento. Há o segundo, que é o enquadramento legal de Stock Options em Portugal, é fraco ou inexistente. Então, a maneira como uma empresa consegue transmitir o que é que aquilo, no fim, poderá vir a valer, como é que aquilo vai ser taxado, o que é que vai significar se acontecer alguma coisa, também não é fácil de se compreender. E se hoje em dia fazer os impostos já o que é, então entrar em enquadramentos legais de impostos em coisas que nem sabemos bem o que é, ainda maior a dor de cabeça. Portanto, eu acho que estes dois efeitos, em parte, é o que fazem. E agora, importa? Importa imenso. Importa imenso. Porque há aqui uma vertente psicológica que, por vezes, nem sabemos bem porque é que a sentimos, mas sentimos de ownership. De quando alguém diz assim, especialmente quando as coisas correm mal, a empresa é vossa, entre aspas, a empresa é vossa, tem que pôr o suor na camisola, façam tudo o que puderem para vencer. Quando uma pessoa não tem qualquer tipo de ownership, nós estamos a sentir que, não, a empresa não é nossa, a empresa é vossa, nós estamos aqui a trabalhar, a dar o litro, a sair fora do que temos de dar, mas na realidade, se isto resultar, vocês é que têm o upside todo. E então existe um poder psicológico quando temos uma ownership que, por vezes, até pode ser muito limitada, mas há qualquer coisa lá dentro que te faz pensar, sim, a empresa minha. Se calhar o upside daquelas stock options até, se depois fizermos a matemática, não é assim tão grande, mas faz a diferença, faz a diferença às pessoas sentirem que é delas. Para ti mudou o valor que tu dás a stock options que davas quando era uma equipa de 5 na Uniplaces e eu que dás agora quando estás, por exemplo, na Kids? Não. Não mudou? Não. Aquilo... A tua forma de pensar sobre isso não mudou? Não. Não mudou. Não mudou. Não mudou porque... Eu diria que sim. Eu pensava que sim. A maneira como eu vejo é aquela stock options ownership e não estamos a falar de valores, de volume, de quantidade, etc. É a forma como tu davas valor àquilo. Não. Pensavas nisso. Eu se calhar sou um eterno otimista, eu costumo dizer, eu para gerir produto, para se fazer produtos e a maioria dos produtos falham, a maioria das decisões que eu tomo de produtos têm tendência a falhar, é ok, é normal, se não falharmos vezes o suficiente não estamos a fazer produtos ou features ou funcionalidades suficientes, eu tenho que ser eterno otimista e em relação às stock options, e atenção, nos 8 anos que passaram, se calhar conta-se pelas mãos o número de eventos de liquidez que em Portugal transformaram os stock options em algo tangível, eu mesmo assim continuo incrivelmente otimista de que... It's gonna happen. It's gonna happen. E não tem que ser a mim. Não tem que ser a mim de todo. Mas... Tu ainda tens stock options? Sim, 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 sim. Tenho. E atenção, eu acho que se me dessem a escolher as tuas stock options, only places, ou as memórias, as histórias, o conhecimento que adquiri dali, eu trocava um pelo outro. Eu tenho sorte em ter ambos, mas eu trocava um pelo outro. E como eu digo, eu acho que trabalhar para que o ecossistema, as startups, as empresas e produtos ganhem cada vez mais valor, para que eventualmente o mercado, que é um mercado livre, dite, esta empresa vale o suficiente para se calhar entrar em bolsa, ser comprada e estas stock options valerem dinheiro para todos aqueles que tiveram sorte, seja de entrar, seja de ter tido a educação que os permitiu trabalhar naquele sítio, fazerem com isso, é das coisas mais... é das coisas que eu mais me orgulho e quero trabalhar para. Qual é a sensação de fazer parte de uma empresa que é valorizada em um bi, ou seja, que é um unicórnio? Bem, eu nunca trabalhei numa que foi valorizada em um bi, portanto, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas eu quero acreditar que eu tive numa uniplexia quando ela valia x e tive numa uniplexia quando ela valia 100 vezes x e a maneira como eu me via quando ela valia x ou 100 vezes x era igual. Portanto, se eu perguntasse a uma pessoa que está num unicórnio e que se calhar teve muito anos dela ser um unicórnio, essa pessoa vai-me dizer, é igual, estou aqui, no máximo que eu estou a ver é muito mais gente, muito mais processos, mas também muito mais impacto. Apareceram pessoas no escritório, de repente em todo lado? De repente apareceram pessoas, o escritório aumentou brutalmente. Eu acho que... Mas tu também já vinhas da Google, atenção. Certo, certo, mas era diferente também, aí o conceito de stock options nem existe, ali existe literalmente um pacote de compensação, porque aquelas ações são líquidas, não é? Claro, claro. Portanto, eu acho muito mais é que, e vamos assumir que esta pessoa não está a viver todos os dias a sair do trabalho e olhar e calcular quanto é que as suas stock options valem, porque a empresa vale 1 bi, porque isso também não seria certo. Aliás, as pessoas que estão numa startup tecnológica... Até porque tem, vale o que vale, não é? Vale o que vale, vale zero, eu costumo dizer, vale zero, no fim do dia vale zero. Enquanto alguém não pagou por elas, não vale nada. Enquanto o dinheiro não entrar na conta bancária, vale zero. E até às vezes mesmo quando se paga algum dinheiro, primeiro que a matemática seja feita e se perceba que aquilo vale algo, ainda demora. Muitas empresas que foram vendidas e os termos que foram assinados fizeram com que não chegasse dinheiro nenhum às vezes aos fundadores. Simplesmente que os investidores que meteram levaram o dinheiro todo da venda, ponto final, porque não estava a correr bem ou porque... Isso acontece. Portanto, eu costumo dizer, eu não olho para isso e daí eu dizer que quando a empresa era pequena e depois quando a empresa era maior teve pouca diferença e eu acho que em trabalho num unicórnio eu quero acreditar que sinto o mesmo. Houve um momento em que tu decidiste sair, não é? Exato. Sim, sim. Isso quer explicar-nos porquê? Claro. Claro. Existe uma pessoa, um blogger de Silicon Valley, o fundador de LinkedIn, o Reid Hoffman, e ele tem um conceito, ou ele pelo menos falou, duvido que tenha sido ele a criar o conceito, mas ele falou de um conceito que era tour of duty, muito aquém da missão militar quando se vai fazer um tour a um país estrangeiro ou não estrangeiro, mas se é um deployment, vá. E esse tour of duty que foi redesenhado para startups, até porque as startups têm aquele conceito de missão e isso vem muito desta parte militar, de quase alinhar toda a gente para seguirem numa versão missionária de fazer aquela empresa ser algo no mundo. E esse conceito de tour of duty está muito ligado a esta missão, que é quando uma pessoa sente que se compromete a executar algo, a criar algo, está ali num tour of duty em que idealmente nada mais se deve intermeter porque existe uma missão na cabeça desta pessoa. E o que eu senti passado os 5 anos foi que o meu tour of duty estava completo. Tudo o que eu me propus a cumprir, acho que não só cumpri, como até ultrapassei esse tempo e continuei a criar valor. Portanto, esse foi o meu primeiro ponto que me fez sair. O meu segundo ponto foi que, e eu digo isto... A vontade de dizer que achaste que já não tinhas muito mais a acrescentar em termos da tua visão para a empresa, é isso? Eu senti que já tinha à minha volta uma equipa incrível, super talentosa. Senti que tive sorte em ser-me ensinado pelas pessoas que recrutei antes que a melhor coisa que eu como manager de uma equipa posso fazer é criar a minha própria redundância. Criei a minha própria redundância e não estava ali a ter que agarrar pontas. A equipa conseguia correr, às vezes, muito mais rápido que eu e senti que, de pra onde é, todas as pessoas têm a versão egoísta de querer crescer e querer aprender mais. No fundo, atingiste a tua fase de incompetência. Em parte, sim. Em parte, sim. Quero acreditar que sim. Vou dizer isto de uma maneira bastante altruista. Não é? Porque, de facto, quando as coisas são assim, quando os outros já conseguem fazer o mesmo que nós ou melhor de nós, nós podemos partir para outra, não é? E eu, por acaso, ali... E ter outros desafios? Podia ser, mas eu até quero acreditar que a cultura daquela empresa e as pessoas que estavam à frente conseguiriam criar um caminho novo para que eu pudesse fazer mais e aprender mais. Mas isso envolveria mais um tour of duty, mais uma missão em que depois iria-se estender durante mais o tempo que fosse preciso. E aí eu tive de tomar uma decisão mais egoísta minha de, não, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero estender, seja o tipo de verticais, indústrias, até pessoas diferentes que eu quero à minha volta, para poder aprender como é que elas trabalham, como é que elas pensam, para que eu possa ser melhor a pensar e a executar. E aí que vais para a IBAN. Certo, exatamente. Só durou um ano e meio, exatamente, exatamente. A tua missão aí foi curta? A minha missão aí foi um bocadinho mais curta, mas na minha visão, cumprida também, porque aí entrou-se com uma missão de... Eu estava na dúvida se foi porque te apareceu outro projeto ou como é que... Em parte, mas eu já vou aí, eu já vou aí. Eu acho que a IBAN teve aqui umas coisas muito interessantes que permitiu construir também uma equipa super talentosa e pela primeira vez criar uma equipa em vários... Uma equipa que eu tive a sorte de estar a trabalhar com em vários países e permitiu-me aprender quase que previu... Não digo previu uma pandemia, mas previu a necessidade de eu ganhar ferramentas, skills pessoais, de gerir pessoas em diferentes países remotamente. Foi ótimo, até porque quando se gera produto em engenharia e design, as pessoas todas na mesma sala ajuda bastante, porque no fim do dia a comunicação fluir é a coisa mais importante. Mas ali aprendeu-se algo super valioso, que é como liderar, como gerir, como compreender pessoas que estão em diferentes sítios. E eu vinha com uma visão... Eu acho que muita gente hoje em dia tem uma visão muito idealística do que é fintech, do que é que é este novo mundo da banca, especialmente porque banca sempre foi uma coisa, especialmente a minha geração, que doeu muito. Nós não gostamos da relação com os bancos, nós não gostamos dos produtos que usamos dos bancos, nós sempre nos sentimos muito obrigados a usar aquilo que era um standard que parece que não foi feito para nós. E de repente apareceu este mundo fintech e criou aqui uma visão idealística de que isto é incrível, construir produtos para aqui é incrível. E o que eu aprendi durante esse ano e meio, e que tirou-me um bocadinho essa visão, é que é um mundo bastante cinzento, que está muito... Muito resistente. Mais do que isso eu diria que é um mundo que está... é muito permissivo de más decisões poderem ser tomadas e não que nenhuma tivesse sido tomada, mas nós vimos tantas empresas no mundo inteiro, como um mundo em que está a gerir e está a pagar no dinheiro das pessoas e muitas vezes estas pessoas não têm ideia sequer e que é tão fácil haver um mau agente, um bad actor, aleguros no mundo, que faz algo tão mau e que destrói uma indústria que está cheia de pessoas talentosas que só querem realmente fazer algo valioso e ajudar muito mais gente que é a gerir o dinheiro de maneira certa. E isso tirou-me um bocadinho ao compreender aquele mundo e no IBAM por acaso nós tínhamos uma cultura forte de construir coisas que as pessoas queriam e pô-las em primeiro lugar e construir as proteções para que essas pessoas não perdessem nada, mas tirou-me muito essa visão idealística do mundo das fintech e pronto, construiu uma equipa fantástica. Não tanto das fintech como da banca, propriamente dita, não? Da banca, da banca, sim, da banca também. É curioso. Já agora eu gostava que eu acho curioso tu falares nas empresas, estás a falar das várias empresas e tu não falas em produto, embora tu sejas um gestor de produto, tu falas sempre nas equipas, falas no talento das equipas, mas nunca falas de produto. Os produtos que construímos são uma consequência das pessoas que os constroem. Portanto, eu falar do produto era o mesmo que um fundador falasse só do ser do produto e não do problema das pessoas. Eu acho que eu, que tenho a sorte de poder gerir produtos e gerir equipas que constroem produtos, eu falar do produto era exatamente o mesmo. Não, eu tenho que falar de quem constrói o produto e são essas equipas. Até porque uma grande parte do meu dia-a-dia ou do meu trabalho ou tudo o que eu tenho feito nos últimos anos é encontrar estas pessoas e a trazê-las debaixo do mesmo teto. Hoje em dia eu tenho que dizer teto entre aspas, porque já não há tetos, mas trazê-las debaixo de uma organização e de uma cultura que as permite fazer o seu melhor trabalho, porque o seu melhor trabalho vai-se refletir num produto que resolve problemas reais e tem impacto. Portanto, sim, eu vou sempre provavelmente apontar para as equipas e para as pessoas. Ok. Olha, eu queria falar da Kitsch. Acho que é Kitsch muito interessante. O que é que é Kitsch? A Kitsch, a melhor maneira de dizer Kitsch... Só para enquadrar, portanto, tu vais para a IBAN, sais da IBAN e vais fazer a Kitsch com um desafio que te fizeram. Exatamente, exatamente. Os fundadores, novamente. Os fundadores andam atrás de ti a fazer desafios. Exatamente, exatamente. Eu devo aparecer aqui como um canivete suíço para fundadores, o que é ótimo. Eu estou super feliz aí. Acho que é onde adiciono mais valor e onde me divirto mais também. A Kitsch aparece aqui com a mão do Rui e do Nuno, que vieram da Uber e da Uber Eats. E a Kitsch, costumamos dizer, a Kitsch é uma cozinha. Mais do que uma cozinha, é uma rede de cozinhas. É uma rede de cozinhas que vem aqui com uma ideia de repensar a maneira como a restauração é construída, é executada, é feita e é entregue às pessoas que adoram comer. Até porque, se olharmos, a restauração não muda, se calhar, há mais de 100 anos. É feita da mesma maneira. Não digo os conceitos dentro da restauração, mas o modelo económico, o modelo operacional da restauração é capaz de não mudar há mais de 100 anos. O modelo, estás a falar, o modelo de restaurante, não é? O modelo de restaurante. Em que eu tenho espaço, fizemos meus clientes, cozinho comida para eles e eles pagam por isso. Tão simples quanto esse. E é um modelo que, se olharmos, tem margens baixas, tem probabilidades de sucesso baixas, se formos ver... Investimentos muito elevados, não é? Investimentos incrivelmente elevados, que por vezes se questiona como é que a probabilidade de se falhar com o restaurante, e não porque a pessoa não é boa a cozinhar ou não é boa a pensar no conceito, é porque o mercado funciona assim. A probabilidade de falhar, de ter que fechar, de não funcionar, verso o investimento que é a obra que é requerido, não sei como é que se quase entra em restauração, e até mesmo o dinheiro que se faz por quase cada refeição que é vendida e o que é que fica no fim do dia, nunca foi fantástico. E depois de todo o modelo de empregabilidade, do tipo de pessoas que trabalham e a precariedade de certa maneira que existe nessa indústria, cada vez mais ditou que era preciso repensar-se isto, isto, o mundo está a mudar e era preciso repensar-se isto, e idealmente repensar-se isto com as pessoas em primeiro lugar. E aqui surge a kitsch, aqui surge, engraçado... E as pessoas estão-nos a ouvir e estão a pensar, portanto, este gajo não quer cozinhar, não quer ter um sítio para... Não quer ter um sítio para receber os clientes, para os clientes pagarem pelas refeições, onde cozinha as refeições, então como é que tu mudas o restaurante? Eu acho que isto... Então, é preciso... E uma coisa que eu faço sempre, e faço sempre com as minhas equipas, e faço... E a melhor maneira de se construir um produto é a partir de primeiros princípios, é perceber um bocado quais são as variáveis que influenciam algo de acontecer como acontece. E que variáveis é que eu posso mudar, posso esticar, posso retirar, ou até posso adicionar que mudem o formato integral de como as coisas funcionam. Mas qual é o problema que tu estás aí a resolver? Pronto, então o problema é que... Ou seja, tu podes ter um desafio de dizer, epá, isto não muda há... Há 100 anos. Há 100 anos, eu vou mudar, eu vou mudar. Claro, claro. Epá, ok, tudo bem, mas qual é o problema que estamos aqui a resolver? O problema é que estamos aqui a resolver. Estamos a resolver vários problemas. Problema número 1, o mundo de entregas online está a crescer. Já estava a crescer pré-pandemia, bastante. Pós-pandemia, ou durante a pandemia, não se pode dizer que é pós-pandemia, acelerou-se a uma velocidade indescritível. As pessoas cada vez mais estão a compreender que podem confiar em pedir comida online, chega à casa, os eventos e os momentos de estar com amigos cada vez são feitos mais em casa e cada vez mais as pessoas estão abertas a encomendar a comida mais do que a cozinhar para esses momentos. E então este mundo de entregas online está a crescer. E existe um problema que é, os restaurantes não foram desenhados, a operação, o modelo não foi criado para um restaurante fazer entregas online. Um restaurante foi desenhado para ter mesas, cadeiras, luzes, colaboradores que vão pegar os pedidos e entregar os pedidos. É para isso que um restaurante foi desenhado. Colocar aqui um modelo de entregas online em cima de uma estrutura, de uma infraestrutura que foi feita para receber pessoas, não é a mesma coisa. Então esse foi o primeiro problema. É um desafio e tem ineficiência. Exatamente, tem imensas ineficiências. Até porque tem-se um problema, não é? Porque se o restaurante foi pensado com investimento grande em termos de infraestrutura, em termos de espaço para acolher clientes, portanto, no fundo, esse restaurante não está a pagar o seu investimento ou se vai entregar comida. Completamente. E mais do que isso, que é, infelizmente, mas tem a ver muito com o mercado, ainda existe um poder demasiado grande dentro dos canais de entrega. Quem tem a distribuição, o Breeds, a Glovo e uma série de outros no mundo inteiro, que têm uma percentagem de comissão muito alta sobre estes restaurantes, retiram muito valor. Então, se um restaurante está a pagar exatamente aquele investimento e ainda está a pagar para este canal de distribuição levar a sua comida, o que fica no fim do dia consigo ainda é menos. Se já era pouco antes, agora é muito menos. Portanto, o modelo económico de restauração para entregas online no formato que foi desenhado nos últimos 100 anos, não funciona. Portanto, esse é o primeiro problema que nós estávamos a resolver e as nossas cozinhas e o... Então, o problema do restaurante. Sempre. Nós não estamos, eu costumo dizer, quando se resolve, quando não se está a resolver um problema de um cliente, não se está a resolver um problema de ninguém. Os problemas de uma empresa normalmente são resolvidos quando se resolve o problema do nosso cliente. E eu vou quase, vou tentar falar só de problemas de restaurantes ou de clientes, são os nossos. E, neste caso, esse era um problema. Era, nós queríamos criar aqui um conceito, um formato que os permitisse colocar a confecção da sua comida numa cozinha que está desenhada, que tem um modelo económico desenhado para entrega. Que, qual que é... Peraí, peraí, peraí. Então, isso é mais um investimento adicional. É um investimento para um restaurante? Porque, em bom rigor, não seria um investimento se ele dissesse assim, olha, eu agora vou prescindir de todo o meu espaço de clientes, não é? E vou ter uma cozinha, só vou ter cozinha. Só vou ter cozinha. Só vou ter cozinha. Não, os restaurantes que trabalham com a Kits e que usufruem do espaço e do investimento que a Kits está a fazer, estão quase como a abrir um novo restaurante. A diferença é que estão a fazê-lo com um décimo do custo. Do investimento. Um décimo do investimento do que seria abrir um novo restaurante. Mas porquê é que eles não utilizam a cozinha que já têm? Porquê é que eles não utilizam a cozinha que têm? Por várias razões. Razão número um, capacidade. Por vezes, um restaurante, e nós trabalhamos com os melhores restaurantes da cidade, eles estão cheios. Eles têm filas à porta. E a cozinha já não aguenta. A cozinha está feia. Hoje não é bem assim, infelizmente. Hoje já não é bem assim, mas se fôssemos ver os nossos restaurantes e os que trabalham connosco, ainda têm filas à porta. Porque no fim do dia, de para onde era, as pessoas continuam a sair, continuam a jantar fora. E o que fazem agora é escolhem só os melhores dos melhores, que nós temos sorte de trabalhar com eles, e eles continuam cheios. Mas mesmo assim eles compreendem pré-pandemia e acreditam que o mundo vai voltar minimamente a uma realidade onde eles conseguem ter clientes, porque são os melhores produtos, têm tendência a não morrer. Eles não têm a capacidade da cozinha. Eles sabem que têm que tirar aquela confeção para poder crescer no online. A razão número 2, e foi a história que me tocou, que me fez pensar, é por isto que eu me quero juntar ao Rui Onuno, eu costumo dizer é, eu não estou a construir kits porque adoro encomendar online, ou porque quero pedir para casa. Eu até dizia que eu estou a construir kits porque eu adoro comer a um restaurante. Eu adoro comer a um restaurante. Eu lembro-me da melhor história que eu tenho, é que existe um restaurante que trabalha com a kit chamada Osteria. E a Osteria, que é um pequeno italiano, tem quatro mesas em Santos, e é fantástico. E eu estava a comer lá dentro. E tinha, se calhar, 15 estafetas à porta da Osteria, à espera de pedidos online. E eu, e era um dia de chuva, eu fui com a minha namorada, fomos jantar lá, e eu lembro-me que do momento que me sentei e que a comida chegou à minha mesa, passou uma hora e meia. E a razão, e a dona veio pedir desculpa, a razão foi que eles tinham que dar vazão a todas as pessoas que ficaram no conforto da sua casa a pedir online, e tinham que dar vazão a esses pedidos, e quem realmente se deslocou a ter a experiência daquele restaurante que demoraram, e estes chefes são artistas, que demoraram anos a construir aquela experiência, essas foram as pessoas que foram sacrificadas. E eu pensei, não, isto não está certo, Osteria devia estar a cozinhar em outro sítio para que eu tivesse o total da minha experiência quando venho cá. Isto tirando o facto de outros restaurantes em que eu levei com mochilas porque estava sentado e pronto, uma pessoa está a andar para a frente e para trás e o susto é feito às vezes acontece, tirando essa parte. Eu acho que foi essa história que me tocou e pensou, realmente este é um problema que eu gostava de resolver, é tirar esta capacidade, é dar mais capacidade, mas tirar esta operação num espaço que foi trabalhado durante anos, que é quase o bebê, era a minha Uniplexes, é quase o bebê daquele dono, daquele chefe, e deixar as pessoas que decidem ir jantar fora terem a melhor experiência da sua vida, até porque depois quando voltarem para casa vão se lembrar e vão pensar, eu vou encomendar online e vou crescer o número de vendas sem ter que ir lá porque mais pessoas vão viver essa experiência. Eu acho que esse é o problema que nós estamos a resolver, é dar um espaço para isso. Portanto, vocês, o que fazem no fundo, tentando resumir, é vocês constroem uma cozinha. Exatamente. Portanto, uma cozinha, é quase um co-work de cozinha, não é? É quase um co-work de cozinha. A única diferença é que não alugamos espaço, nós fazemos parcerias com os melhores restaurantes da cidade. E depois montam a cozinha especializada para fazer entregas online e metem lá uma equipa, que seja do restaurante ou seja... As equipas são sempre dos restaurantes. Mas o investimento é feito em conjunto com os restaurantes? O investimento é nosso, nós fazemos o investimento nos nossos espaços físicos. Mas tu falaste que o restaurante custa um décimo em termos. Exatamente, porque o restaurante não deixa de ter que equipar com as suas próprias necessidades e não deixa de ter que contratar pessoas para estar nas suas cozinhas, porque os restaurantes usam o seu próprio staff. Portanto, esse é o investimento que eles fazem. Agora, se estivermos a comparar e investir num espaço, mais obras, mais realmente comprar ou arranjar algum tipo de empréstimo, mais os equipamentos, mais as pessoas, se retirarmos toda a parte de infraestrutura física, deixarmos apenas alguns dos equipamentos e as pessoas, isso torna-se um décimo ou menos até. E é uma velocidade muito diferente. Se calhar um restaurante vai demorar um ano, dois anos a conseguir transformar ou criar um novo espaço para abrir um novo conceito ou somente para poder fazer entregas online, connosco num espaço de semanas, duas semanas, três semanas, consegue abrir um restaurante novo, assim, ao lado dos dedos. E eu acho que isto é uma das coisas mais interessantes. E só entrega em Globo e Uber Eats? E nos seus sites também. Um dos produtos que a Kits também oferece é um site completamente feito para eles, à marca deles, que os permite, de certa maneira, ganhar controle. Uma tecnologia white label, pelo supor, hein? Quase white label, exatamente. Permite-os ganhar controle. A imagem que eu tenho é, estás a ver o timeout, a timeout market, uma data de restaurantes, mas em vez de ter pessoas lá dentro, em vez de ter branding para os clientes, é só cozinha, é só operação e tem uma filinha para virem os drivers todos buscar as comidas dos vários lugares. É quase como se fosse o timeout sem a parte do meio. A parte do meio vive online, vive na nuvem, ou cloud, ou vive no nosso sofás, no nosso telemóvel. E é basicamente isso. Mas ainda há aí outro desafio, não é? Porque, efetivamente, a comida, quando é feita, confeccionada e servida à mesa, logo de imediato, ou ser confeccionada para ser entregue, são coisas completamente diferentes. Sim, já visto que era entregarmos o bitoque. Exatamente. Uma coisa é comer um bitoque numa mesa, outra coisa é entregar no bitoque. Isso é a parte boa da Kitsch e da relação e o porquê que nós não alugamos espaço. Mas é que eles têm que mudar processos. Exatamente. Mudar receitas. Eles têm que mudar receitas. Eles têm que mudar processos, têm que mudar receitas. E isso é por isso que eu digo que nós não alugamos espaço. Nós fazemos parcerias. Porquê? Porque a relação que estes restaurantes têm com a Kitsch vai muito além do espaço. A nossa equipa trabalha com eles para compreender que menus, que pratos, que categorias é que funcionam online. A experiência com o Rui, com o Nuno, com o Henrique, várias pessoas que trabalham na nossa equipa, que trazem da Uber, da Uber Eats, permite isso. Permite nós sabermos perfeitamente que tipo de menus e pratos são pedidos. E que têm e que vendem. Permite-nos trabalhar com os restaurantes. Como é que a receita vai viajar bem numa moto, numa caixa. Que tipo de packaging é que faz sentido. Qual é que mantém a comida quente. E de certa maneira, o que é que não funciona. Muito provavelmente o restaurante queria. Eu quero ter este prato. Não, este prato não vai funcionar bem porque vai chegar a casa do cliente e não vai ser nem de perto. Não tem o aspecto. Não tem o aspecto. E os olhos também comem, não é? Completamente, completamente. E a expectativa. Uma pessoa tem uma expectativa. Especialmente quando falamos das melhores marcas da cidade. As pessoas normalmente já lá foram. Exatamente. As pessoas têm a expectativa de comer ou de repente chegam a casa e se não for algo parecido, vão ter que ser igual. O ambiente já é diferente. Exatamente. O serviço é diferente. Exatamente. E se a comida tiver um aspecto pouco apetitoso. Não vai ser a mesma coisa. Não voltam. Não voltam, não falam e não esperamos. E a verdade é, se não foi pensada para isso, vai ter. Exatamente. E eu já tive essa experiência várias vezes e de certeza todas as pessoas que nos estão a ouvir já tiveram essa experiência e dizem um restaurante espetacular, mandam a comida para casa. Exatamente. E não é a mesma coisa. Qual é que é o maior desafio em shipping de comida? Especificamente na comida, o mais difícil são batatas fritas. As batatas fritas, fazer batatas fritas viajar durante X tempo ou numa moto e chegar a casa. Crispy. Crispy é o maior desafio. Isso é porque elas não chegam aos pedais, não é? É quase, quase. Aquilo é um desafio. É muito difícil. Eu acho que a pessoa que criar ou conseguir desenhar a maneira de uma batata frita, viajar numa moto, chegar a casa e saber tão bem quanto... Quente, estaladiça, até visualmente... É pá, fica aqui o desafio, não é? Pode ser que alguém nos... É, era, era. Se quiserem criar um fundo só para investir em projetos de sítio para arranjarem a batata frita que viaja, eu entro nesse fundo também. Eu entro a batata frita, acho que há várias coisas, não é? Há várias, há várias. No início estávamos a falar do ramen, que é muito interessante. O ramen, que é um dos produtos que nós lançámos com o melhor japonês aqui da cidade de Goju, lançámos aqui um ramen e o ramen tem uma particularidade, é que o ramen é uma sopa com uma massa e que cozinha, e ele vai a cozinhar durante a viagem. Portanto, nós temos de ter um certo... Nós, o restaurante, temos de ter um certo cuidado. Às vezes sai um bocado cru, diga-me. Ele tem de sair num ponto que ainda não é o ponto final, porque durante a viagem ele vai acabar por chegar ao ponto final e chegar à casa do cliente. Então tens de calcular o tempo da viagem. Temos, temos. A distância. Exatamente. Nós temos uma parte boa. Esta entrega a 10 quilómetros, epá, já chega, cozinha só um minuto. E essa é a razão pela qual nós montámos uma equipa de engenharia que não só trabalha com estas cozinhas, mas trabalha todo o software, o que eu chamo de sistema operativo, que está por trás destas cozinhas. Ou seja, nós não temos aqui uma operação que é apenas espaço. Nós temos todo um conjunto de ferramentas e tecnologia que está a ser criada para conseguimos calcular as distâncias, calcular o tempo de entrega, calcular o tempo certo em que um está feito, eu tenho que vir buscar a comida para que chegue a casa do cliente da maneira certa. O tempo que demora a confeccionar para que a comida não fique à espera e que chegue o mais quente e mais próximo de ter sido preparada. Pronto, a comida só é confeccionada depois de haver o pedido. Sempre, sim. Nós não confeccionamos a priori, não sabemos o que é, e não é a melhor maneira da comida chegar. Agora, a gestão de tempo e os algoritmos que nós usamos internamente para criar uma certa inteligência no que é a restauração, como eu digo, isto vem mudar completamente o formato. Antigamente o formato é, eu faço um pedido e vai a cozinha começar a cozinhar. Aqui o formato torna-se completamente diferente, com mais desafios. Temos de considerar que não é só andar 10 metros até à mesa, de repente temos que andar 3, 4, 5 quilómetros, às vezes 30 minutos de mota ali a chocalhar a comida num saco. Portanto, tudo isso tem que ser considerado e a nossa equipa de operações e de restaurantes trabalha muito próximo dos restaurantes, com o packaging, com o desenho das caixas, com as receitas, com os menus, com tudo, com os ingredientes. E é aqui que vemos a Kitsch a adicionar muito valor e a crescer muito com os nossos parceiros. Portanto. Olha, nós infelizmente já estamos mesmo a terminar, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre esse conceito, que é o conceito, esse conceito que vocês estão a criar, é um conceito que existe bastante no mundo, não é? Tem vários nomes, desde Cloud Kitchens, Dark Kitchens, imagino que devas chamar muito mais nomes à volta. Sim, sim, nós chamamos de cozinhas virtuais. Cozinhas virtuais, já ouvi muitas formas de o fazer, portanto é uma coisa que está a crescer, não é? Na verdade as cozinhas não são virtuais, são mesmo reais. As cozinhas são muito reais, as marcas são virtuais. Como deixam de ser as tradicionais, passam a ser virtuais. Exatamente, exatamente. Assim como não são Dark, nada disso. Pois é, eu não percebo os nomes, mas pronto, não era isso que eu... O que é que a indústria, para além disso, para onde é que a indústria está a caminhar? Para darmos aqui mais ideias a pessoal que esteja a pensar em trabalhar nesta área. Exato. Que mais coisas é que tu vês por aí? Eu acho que a indústria vai crescer muito, por vontade e capacidade. Eu ouvi o número que era, 2023, se não me engano, 70 bs só em entrega de comida na Europa. É, o mercado de food delivery vai crescer brutalmente. Claramente, a capilaridade de marcas, de estafetas, de entregas e... É resultado da preguiça, lá está, das pessoas. Exato, 100% de preguiça. As pessoas querem estar no conforto da sua casa. Só aquele ir de casa até ao restaurante não se está a aproveitar para se fazer o que se quer. Não é só não ir ao restaurante, é também não querer cozinhar. E não querer cozinhar também. Especialmente quando é eventos, momentos com amigos, com a família, onde queremos aproveitar aquelas pessoas e não ter que estar a fazer isso. Ou ter experiências de restauração. Portanto, entregas de comida online vão crescer muito durante estes anos. Esses são os números oficiais. E depois há um outro fator que é, devido à pandemia, devido ao Covid-19, vê-se que há muita restauração que vai fechar. Os números apontam para 40% de todos os restaurantes, ou da maioria dos restaurantes, que vão acabar por abrir insolvência e vão fechar. E a grande razão disto é que o maior custo que eles têm hoje, seja a renda, seja o investimento que fizeram, é o pagamento daquilo onde as pessoas não estão. E, de repente, quando existe um modelo que os permite retirar esse investimento, fazer a um décimo do preço, e o nosso modelo da kitsch é pago à venda. Ou seja, eles nem pagam uma renda. Eles pagam uma porcentagem das vendas. Portanto, nós ganhamos quando eles ganham, quando vendem. Portanto, esse modelo novo, que é um modelo similar ao que muitos outros players ou outros mercados utilizam para cozinhas virtuais, mas mostra que mete o cliente em primeiro lugar, mete o restaurante em primeiro lugar, cria aqui um modelo que pode ser mais resiliente a crises económicas, crises financeiras e crises de saúde como esta, e acompanha o crescimento do mercado de entregas, que vai ser brutal nos próximos anos. E eu estava a imaginar o que tu estavas a dizer, e estava a pensar que no futuro quase que vai fazer falta locais físicos para as pessoas encomendarem comida quando não querem comer em casa. Sim, sim, as esplanadas virtuais. Esplanadas virtuais, ou só os gagas da Uber Eats e da Globo a entregar coisas diferentes. E eu não me admirava que criassem esplanadas virtuais e que daqui a uns anos alguém pensasse e se não fizéssemos aqui um bundle em que tínhamos uma cozinha virtual com uma esplanada virtual e de repente voltámos aos restaurantes de antigamente, isso teria imensa piada, é o que se vê agora em imensas indústrias. Mas é verdade, eventualmente não nos admiramos que isso há de acontecer. Coisas interessantes. Tudo desenhado é uma realidade nova, claro. Ora, para encomendar da Kits, eu vou Uber Eats, Globo, seja o que for, eu acho que basta escrever Kits e uma data de restaurantes aparecem. Exatamente, os nossos restaurantes que estão na nossa comunidade têm sempre mais Kits à frente, portanto escrevendo mais Kits. Mais Kits, é isso. Exatamente. É quase um hashtag Kits. Exato. De qualquer maneira, nós trabalhamos agora e lançámos um produto novo esta semana que permite restaurantes, os melhores restaurantes da cidade, que querem utilizar a tecnologia, esta tecnologia que está a ser criada de propósito para as nossas cozinhas e para os restaurantes trabalharem melhor com delivery. Todos os restaurantes que querem utilizar a nossa tecnologia que está criada de raiz. Ou seja, para instalarem no local deles. No local deles e usufruir de tudo o que estamos a construir. E temos imensos restaurantes agora em Lisboa que já utilizam esta tecnologia. Portanto, o meu convite é como à vontade. Encomendem à vontade, a propriedade de estarem encomendados de um restaurante que use a tecnologia Kits já é alto e se querem os restaurantes que são desenhados de propósito com a nossa equipa, procurem mais Kits na Globo ou na Buritz e vão ter uma boa experiência. Olha, eu tenho uma pergunta para ti. Quando é que a tua preguiça... Desculpa lá o termo que foste tu que inventaste. Quando é que a tua preguiça te leva a ser founder de uma startup? Quando é que a minha preguiça... Quando é que tu vais errar um projeto teu? Não sei. Não sei. E nem estou tão a pensar nisso. Eu costumo dizer que a melhor maneira de eu me tornar founder é ter um conjunto de founders à minha volta, comigo, que sejam a equipa com quem eu quero passar a maior parte do meu dia, com quem me vá divertir, que eu respeito e que eu trabalharia para qualquer um deles e que me desafiei. E por outro lado, quando o problema que eu sentir que é um problema que faça a diferença no mundo, que torna as pessoas mais felizes, mais realizadas, mais próximas da sua melhor versão, quando esse problema existir e me apeteceria resolver, é nesse momento que me tornarei um founder. Hoje sou incrivelmente feliz a ser um canivete suíço de outros founders e a tornar a visão deles, que é muito impactante e aqui de estar tem que uma... É uma função muito importante, sem dúvida. É, e aqui de estar uma missão aqui brutal e uma missão que também toque em sustentabilidade e garantir que entregas online não estão a destruir também o planeta. Portanto, enquanto isso for, eu estou muito bem onde estou. Ok, ótimo. Então, já que estamos a falar em comida, não é? Já que estamos a falar em comida, vamos aqui à nossa frigideira. Vamos. Peço que tires aí um ingrediente. Um qualquer? Qual o que tu quiseres. Ok. O equipa. Falhaste agora, porque está aqui um envelope das batatas fritas. Tem o segredo. Ah, eu não tinha reparado. Tem o segredo. Ai, o segredo. Eu não vou a segredo, vou deixar que alguém o descubra. Tirei o ovo. Tirei o ovo. Ao que eu adoro. Também deve ser um desafio. É um desafio grande. Um desafio grande. Nunca tentámos... Não partir a gema? O ovo estrelado. Pronto. Eu acho que a Portugal, por exemplo, acho que está... Ainda é aí de pedir aqui um ovo a cavalo e ver como é que funciona. É isso mesmo. Olha, abres. Ok. Tens aí uma pergunta. Lê. Ok. Em voz alta. E respondes. Numa ampla consideração de chefes ou restaurantes, qual ou quais seriam as parcerias futuras de sonho para a Kits? Tens tudo. Tenho tudo. Eu diria que as melhores parcerias são aqueles restaurantes que toda a gente considera é o melhor restaurante da cidade para A, B ou C. O melhor italiano, a melhor pizza, o melhor hambúrguer, o melhor tailandês. Esses são os restaurantes que têm filas à porta, que não aceitam reservas e são honestamente os restaurantes que nenhum de nós quer que fechem devido à situação económica, porque todos nós provavelmente temos boas memórias de bons jantares, de jantares divertidíssimos e boa comida. São os restaurantes que mais têm a ganhar com uma parceria com a Kits, que nós podemos criar mais valor para eles e no fim do dia, quantos mais destes restaurantes, mais parceiros tiverem, mais nós conseguimos ter pessoas fantásticas que cozinham aquela comida e que por vezes estão no fundo e que não vemos, mas que devemos valorizar. E também, muitas mais são aquelas pessoas que pegam numa mota e que por vezes são aqueles trabalhadores essenciais que nós hoje não pensamos tanto, mas que estão ali quase a sacrificar o seu dia-a-dia fora da sua família e que precisam de ganhar para isso. E quantos mais destes trabalharem com a Kits, mais trabalho conseguimos criar para estas pessoas. Portanto, eu diria que qualquer um destes melhores restaurantes da cidade são as melhores parcerias para a Kits. Boa, André. Olha, muito obrigado por estes vindo. É, eu ia que agradeço aqui o convite. Obrigado aqui por esta conversa. Nós ficamos aqui hoje no BitTalk. Já sabem, se quiserem experimentar a Kits, mais Kits em qualquer plataforma de entrega de comida, nós estamos de volta para a semana com mais conversas sobre negócios em Portugal. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.